Nós vamos começar o Notícia da Manhã de hoje falando sobre emprego ou alternativas. Você sabe qual é a principal alternativa adotada pelos milhões de desempregados brasileiros nos últimos anos para não ficar parado? Abrir o próprio negócio, nem que seja na informalidade. No ramo alimentício, a venda de arrumadinho, por exemplo, no comércio ambulante, ganha as ruas e o paladar do terezinense. Até o ano passado, Nério trabalhava como garçom. Perdeu o emprego, passou a vender bombons de chocolate em bares e restaurantes, juntou uma grana e montou o próprio negócio na zona norte da capital. Aqui, o prato principal é o arrumadinho. Eu trabalhei um certo tempo como garçom na área, entendeu? Aí fiquei desempregado, passei um tempo vendendo bombom caseiro na noite, juntei um dinheirinho, já conheci um pouquinho do negócio e botei o negócio para mim. Segundo o IBGE, no Brasil, o número de desempregados aumentou no primeiro trimestre deste ano, alcançando 12,7%. São mais de 13 milhões e 300 mil pessoas sem ocupação no país. No Piauí, são quase 185 mil pessoas desocupadas entre janeiro e março deste ano. Daí o interesse de tanta gente em abrir o próprio negócio. No começo, esses trabalhadores têm aquela preocupação da atividade não dar certo. Mas quando o público aprova, são muitas as conquistas. Quem conhece bem essa realidade é seu Carlos. Ele vem de arrumadinho nessa praça do bairro Pissarra desde 1998. Na época, sonhava em trabalhar por conta própria. Agora, são 21 anos de boas histórias para contar. O que lhe deixa mais orgulhoso é que a atividade ajudou principalmente na educação dos filhos. Com esse trabalho aqui, eu tenho um filho que é bacharelado em Direito. E eu tenho uma filha que faz medicina. Ela está no sexto período na Federal. E tenho muito orgulho disso aqui. Trabalhando com dignidade. Eu e minha guerreira aqui, está entendendo? Para esse analista do SEBRAE, quem resolve fazer isso, não pode esquecer de buscar a formalidade. Os empreendedores na informalidade, as suas atividades, elas até tornam-se menos produtivas. Menos produtivas por quê? Porque, por exemplo, eles têm muita dificuldade de acessar um crédito para fazer investimento. Normalmente, os negócios informais, eles têm receio de se expandir. E... E... Obrigado.